MÉTODO PAULINI Sou o professor Pauline, e para celebrar meus 25 anos de docência em música, ampliei a segunda edição do Método Pauline para dois volumes, publicando-os internacionalmente pela editora Clube de Autores. O primeiro volume é destinado a pais, educadores e professores. O segundo contém partituras para crianças menores de 6 anos. Então, esse segundo volume possui encadernação em espiral para facilitar o manuseio do aluno. Calologia é o estudo da beleza. No primeiro volume do Método Pauline, eu mostro que a beleza é condição para o desenvolvimento da inteligência e de toda a potencialidade humana. Embora a beleza possa ser objetivamente percebida, é necessário o sujeito estar preparado para reconhecê-la. O critério tomista de beleza consta do programa de ensino do Método Pauline. Crianças nascem com sensibilidade à beleza, tanto que pode ser desenvolvido ou aniquilado. Aqui apreciamos a beleza do concerto em Sol Maior de Mozart pelo japonês Natsuhu Murata, em São Petersburgo. Aproveito para pedir que divulgue este vídeo da Resposta Musical e a respectiva inscrição gratuita em nosso fórum Entenda.musicaerudita.com Os meus livros são publicados internacionalmente pela editora Clube de Autores. 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 Amém. 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 Amém.